Bom, nessa aula eu vou estar mostrando como criar um convite vazado. Digamos que seu cliente te enviou uma foto de um convite que ele queira, você não tem esse arquivo, você quer reproduzir esse convite, vou estar mostrando aqui dois exemplos, esse convite e esse de árvore aqui. Eu vou estar mostrando, digamos, se ele estiver assim, a gente vai querer rasterizar ele aqui e pegar a forma dele e rasterizar. Digamos que eu abro aqui o Silhouette, eu abro aqui o Silhouette e vou arrastar ele aqui para dentro, minha imagem, e vou estar fazendo aqui o rastreio dessa imagem. Na maioria das vezes, ninguém consegue tirar uma foto assim. Ou tem texto, tem alguma coisa aqui e você tem que vitorizar essa imagem. O que acontece? Digamos que o seu cliente mandou a foto do convite assim. Eu não tenho como rasterizar esse convite, porque ele tem texto aqui no fundo, tem vários detalhes, ele vai rasterizar tudo. Eu só quero o arquivo do convite. Então, você vai ter que vetorizar ele ou no Silhouette, ou no Illustrator, ou no Corel. E a forma de vetorizar é praticamente igual em todos os programas de vetorização. Eu vou usar aqui o Illustrator e o Photoshop. Por que eu vou usar o Photoshop? Porque eu quero deixar essa imagem enquadrada certo, porque ela está aqui, torta, digamos assim, na minha janela. Então, eu vou abrir aqui o Photoshop. Vou abrir aqui a minha imagem no Photoshop. E vou cortar essa imagem. De uma forma que eu pegue esse canto aqui e esse, que são os que estão mais abaixo e o mais acima. E não deixe cortando nenhuma lateral dele. Então, eu vou dar aqui um CTRL J para copiar essa imagem. E vou apagar essa camada de baixo aqui. Pronto. Quando eu seleciono a minha imagem. Aqui tem que estar marcado como selecionar automático. Ela vai aparecer esses quadradinhos aqui do canto. Se eu posicionar o mouse, vai aparecer essa setinha aqui, que é para dimensionar. E se eu clicar com o botão CTRL do teclado, a minha setinha vai mudar para uma setinha branca. Então, eu vou clicar nesse quadradinho aqui. E vou puxar ele até o canto. E vou fazendo isso nos quatro cantos. Até eu alinhar todo o convite a esse quadrado da minha camada. Com a tecla do CTRL segurada. E vou estar arrastando. Veja que se eu puxar ele para cá, para o canto. Eu vou cortar o convite aqui, porque ele tem essas bordas aqui. Então, eu tenho que estar deixando alinhado toda a lateral do convite. Na minha camada. Nos dois lados. E aqui eu vou marcar como OK. E meu convite está praticamente... Quase, digamos assim. Alinhado com a minha camada. Como se eu tivesse tirado uma foto realmente de cima dele. De frente. Agora eu vou salvar essa imagem. Do jeito que ela está alinhada. Veja aqui. A cena como ela estava. E agora, depois que nós alinhamos o convite. Mesmo se eu pegar esse daqui. E for rasterizar no Silhouette. Ele não vai ficar legal. Porque ele vai rasterizar todas as imagens. as imagens. Deixa eu puxar ele aqui. Veja aqui o texto. O texto do fundo. O texto do fundo. Ele vai pegar. Ele vai pegar a medalhinha que está aqui. E... Eu não vou conseguir rasterizar ele. Eu não vou conseguir rasterizar ele. Do que aqui no Silhouette. Do que aqui no Silhouette. Se eu for... Venturizar por aqui. Eu vou... Eu vou ter que pegar. Com a ferramenta. Do polígono. Ou... Do polígono com curva. E vou estar. Fazendo esse desenho. E a curva que ele faz. Já é padrão. E eu não tenho como editar essa curva. Antes de finalizar o documento. Então se eu vim e puxar para cá. Agora ele já faz uma curva diferente. Então... Por aqui é bem complicado. Dá para fazer? Dá. Eu não aconselho. Porque você vai perder tempo. Então... O Illustrator. Ou o CorelDraw. É... São mais apropriados para esse tipo de serviço. Sony. Não,... não. É... Ou... Então...